Salve, salve galera! Pois é, o Galo perdeu o jogo no Mineirão para o Palmeiras. O Atlético está há três meses sem vencer jogando em casa no Mineirão. Foi um jogo parecido com aquele jogo da Libertadores. O Atlético, na primeira etapa, teve várias chances de matar o jogo. O Keno perdendo gol demais. Hulk perdeu alguns gols também. Foi bem na partida, principalmente no primeiro tempo, na minha avaliação. Então foi um jogo bem parecido com aquele jogo da Libertadores. Onde o Atlético teve mais finalizações, mas não conseguiu fazer dessas finalizações um gol. Para pelo menos sair com um empate no Mineirão. E também, quem sabe, com a vitória. Então o Atlético perdeu gols demais, principalmente na primeira etapa. E o Palmeiras tem um time espetacular. O Palmeiras que, na segunda etapa, fez o gol logo no inicio da partida. O cruzamento do Marcos Rocha pelo lado direito. E o Murilo fazendo o gol do Palmeiras. E o Palmeiras vencendo por 1x0. De negativo dessa partida, a gente tem que falar dos sinalizadores. A torcida do Atlético acendeu sinalizadores durante a partida. Não pode, gente. Isso não pode acender sinalizadores durante a partida. Mas aí os sinalizadores foram apagados e o jogo voltou. E no final o ato deu 9 minutos de acréscimo. Agora é impressionante essa campanha do Palmeiras fora de casa. O time segue invicto jogando fora dos seus domínios. E o Atlético complicando cada vez mais a vida dele no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, o Galo enfrenta o Fluminense no Mineirão. Novamente, outro adversário dificil. Um adversário que está aí sonhando com uma segunda colocação no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras praticamente aí com a mão na taça. Falta muito pouco para esse Palmeiras ser campeão brasileiro. O Galo que no segundo tempo teve as substituições. Teve a entrada do Ademir. Teve a entrada do Nath Fernandes. Mas que também não surtiu efeito. O Ademir não entrou bem. O Nath, na minha avaliação, entrou bem apagado. E o Galo acabou perdendo o jogo no Mineirão por 1x0. Três meses do Atlético sem vencer em seus domínios. Sem vencer no gigante da Pampulha. O Galo complicando ainda mais a sua vida no Campeonato Brasileiro. Um abraço pessoal e vamos que vamos. Valeu!